Na outra vez que a gente teve aqui, o bueiro não estava transbordando não. Olha aqui para você ver, totalmente entupido. A gente mostrou o que aquela vez aqui, que essa grada aqui, ela abre aqui, ó. E aí você vê aí a condição que fica, a condição do bueiro aqui. Mal cheiro, terrível também. E o detalhe, existe também um outro erro de engenharia aqui, que o bueiro ficou bem na porta da garagem, quer dizer, tirando aí a acessibilidade. Quem chega de moto, quem chega de bicicleta, se um cadeirante vier aqui, vai ter problemas também. E a solução para isso daqui, ela está dizendo o seguinte, que já vieram aqui, já julgaram para cima de outra pessoa, a Secretaria de Obras esteve aqui. Já estão dizendo que a construtora do bairro que é responsável por isso daqui. Eu não sei se a SAI, que é a Superintendência de Água e Esgoto, já se manifestou em relação aqui, né, Cássia? É. Como é que está isso daqui? Está transbordando assim direto? Transbordando. Quando chover, onde é que vem essa água? Transbordando, frequentemente, a minha água é do meu quintal, quando eu lavo a minha área do fundo, eu não estou tendo condições nem de lavar a minha área, porque é transbordar desde o dia das chuvas que tiveram semana passada. Hoje eu sonei todos eles, vieram vários fiscais aqui, e veio até então o secretário, o Adriano. Até ele chegou meio nervoso, falando para mim que a responsabilidade seria da Realiza. Eu falei para ele que ele sionasse, porque eu chamei, e a Realiza falou que não seria a responsabilidade deles. Hoje assumiram que é um tal de Fabrício da Realiza, que vem amanhã, que vão fazer uma limpeza. Veio até o Ronaldo, da Secretaria de Obras, e falou que vai estar vindo amanhã fazer uma limpeza. Falei, você vai vir todos os dias? De dois em dois dias? Porque aqui não tem uma varreção, não tem solicitação, o lixo de todos param na minha porta. Eu não posso, eu posso cuidar do meu lixo da minha porta, mas dos vizinhos, do que vem aqui para a minha porta, eu não tenho condições de cuidar. Agora eu quero saber o responsável, eles até então não me falaram quem que é. E a água está desse jeito aqui do quintal? Desse jeito, desde os dias da chuva, eu ainda tirei hoje quatro baldes, as crianças aqui do lado até me ajudou, aqui fica pessoas escondidas para tentar roubar de nós, as crianças brincam aqui dentro, tem caso de dengue aqui, que as mães até falaram que vão até me prejudicar, porque é na minha porta e o problema é meu, só que eu não tenho nada com isso.